Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre a verei. Aleluia! 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 Pai, Filho, Espírito, Consolador Por toda a terra vibram acordes Num canto novo em seu louvor Bendito que vem Em nome do Senhor, Aleluia Dá graças ao Senhor porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia A casa de Israel agora o diga Eterna é a sua misericórdia A casa de Arão agora o diga Eterna é a sua misericórdia Os que temem o Senhor agora o diga Eterna é a sua misericórdia Na minha angústia eu comei pelo Senhor E o Senhor me atendeu e libertou O Senhor está comigo, nada temo O que pode contra mim um ser humano O Senhor está comigo, é o meu auxílio Em te ver meus inimigos humilhados É melhor buscar refúgio no Senhor Do que pôr no ser humano a esperança É melhor buscar refúgio no Senhor Do que contar com os poderosos deste mundo Novos pagãos me rodearam Todos eles Mas em nome do Senhor os derrotei De todo lado todos eles me cercaram Mas em nome do Senhor os derrotei Como enxame de abelhas me atacaram Como um fogo de espinhos me queimaram Mas em nome do Senhor os derrotei Empurraram-me tentando derrubar-me Mas veio o Senhor em meu socorro O Senhor é minha força e o meu canto E tornou-se para mim o Salvador Clamores de alegria e de vitória Ressoem pelas tendas dos fiéis A mão direita do Senhor A mão direita do Senhor fez maravilhas A mão direita do Senhor me levantou A mão direita do Senhor fez maravilhas Para cantar as grandes obras A mão direita do Senhor O Senhor severamente me levantou Mas não me abandonou As mãos da morte A mão direita do Senhor A mão direita do Senhor Que maravilhas E vos tornaste para mim o Salvador A pedra do Senhor A pedra do Senhor A pedra que os pedreiros rejeitaram A alegria do Senhor A alegria do Senhor A alegria do Senhor Desta casa do Senhor Desta casa do Senhor Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom Eterna é a Sua misericórdia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre a lei Bendito o que vem Em nome do Senhor, aleluia Cantemos um hino ao Senhor Aleluia Sede bendito Senhor Deus de nossos pais A vós louvor, honra e glória eternamente Sede bendito nome santo e glorioso A vós louvor, honra e glória eternamente No tempo santo de refúgio a vossa glória A vós louvor, honra e glória eternamente E em vós sonhos de poder vitorioso A vós louvor, honra e glória eternamente Sede bendito que santo e bendito que santo e bendito que santo as profundezas A vós louvor, honra e glória eternamente Sede bendito e firede Sede bendito que santo e bendito A vós louvor, honra e glória eternamente Sede bendito que santo e amém Sede bendito que santo e a glória eternamente A vós louvor, honra e glória eternamente Obras todas do Senhor glorificai-o Pai, glória, honra e glória eternamente Demos glória a Deus Pai, homem potente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Louvai o Senhor Deus Por Seus feitos grandiosos, aleluia Louvai o Senhor Deus no santuário Louvai-o no alto céu de Seu poder Louvai-o por Seus feitos grandiosos Louvai-o em Sua grandeza majestosa Louvai-o com o toque da trombeta Louvai-o com a harpa e com a cítara Louvai-o com a dança e o tambor Louvai-o com as cordas e as flautas Louvai-o com os símbolos de júbilo Louvai-o com os símbolos de júbilo Louve a Deus tudo que vive e que respira Tudo cante os louvores do Senhor Louvai-o com as palavras Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Louvai-o Senhor Deus Por seus feitos grandiosos, aleluia Terramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos Eu vos darei um coração novo e purei um espírito novo dentro de vós Arrancarei do vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne Purei o meu espírito dentro de vós e farei com que cigais a minha lei E cuideis de observar os meus mandamentos Nós vos louvamos dando graças ao Senhor Dando graças invocamos vosso nome Nós vos louvamos dando graças ao Senhor Dando graças invocamos vosso nome E publicamos os prodígios que fizestes Dando graças invocamos vosso nome Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Nós vos louvamos dando graças ao Senhor Dando graças invocamos vosso nome Recorda-te, meu filho, recebestes os bens em vida Enquanto Lázaro os males Tu és agora atormentado enquanto ele é consumado Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, o nosso Pai De concedermos que libertos do inimigo A Ele nós sirvamos sem temor Em santidade e em justiça diante dEle Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para painar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quanto jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Recorda-te, meu filho, recebestes os bens em vida Enquanto Lázaro os males Tu és agora atormentado Enquanto ele é consumado Demos graças a nosso Salvador Que veio a este mundo para ser Deus conosco E o aclamemos dizendo Cristo, Rei da Glória Sede nossa luz e alegria Senhor Jesus Cristo Luz que vem do alto E primícias da ressurreição futura Dai-nos a graça de vos seguirmos Para que livres das sombras da morte Caminhemos sempre na luz da vida Cristo, Rei da Glória Sede nossa luz e alegria Mostrai-nos vossa bondade Refletida em todas as criaturas Para contemplarmos em todas elas A vossa glória Cristo, Rei da Glória Sede nossa luz e alegria Não permitai, Senhor Que hoje sejamos vencidos pelo mal Mas tornai-nos vencedores do mal pelo bem Cristo, Rei da Glória Sede nossa luz e alegria Vós, que no Jordão fosse batizado por João Batista E ungido pelo Espírito Santo Santificai todas as nossas ações deste dia Com a graça do mesmo Espírito Cristo, Rei da Glória Sede nossa luz e alegria Recolhemos nossas preces e pedidos Com a oração do Senhor Amém 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 Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém 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 ao Espírito Santo para que Ele possa gerar Jesus em nossas almas e seja o centro de nossas vidas Amém